Oiê, tudo bem? Sou Cíntia Bandeira Lino, mais uma vez falando de cultura. Quem se inscreveu no meu canal, brigadão. Quem não se inscreveu, botão vermelho aqui embaixo, tá esperando o dedinho de vocês pra clicar. Por favor, é importante pra que o canal prolifere. Gente, hoje eu estou aqui para falar de um país maravilhoso, apesar dos problemas. Que país é esse? Vão pensando aí que eu já volto. Muitas pessoas ainda não sabem, mas eu sou escritora. Esses são os meus livros. Desabafos de Mulher A Luta pela Libertação Contos Inocentes para Meditar Estrela do Sul, uma história Todos esses livros estão no site www.clubedeautores.com.br Repetindo, www.clubedeautores.com.br Que aceita três tipos de pagamento É, já estou de volta para falar do país mais lindo da América Aliás, todo mundo É ele, o nosso querido Brasil Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga Ai gente, eu não sei cantar Ai que lindo Brasilzão Apesar de todos os problemas que tem Que eu não vou falar Porque aqui só tem espaço para o positivo O Brasil, gente Ele é o maior país da América do Sul E ele é dividido Em cinco regiões Região Norte Nordeste Sudeste Centroeste Região Norte E... São Gente, eu prometo que eu vou falando De cada estado brasileiro No decorrer dos programas Não sei se esse ano Não sei se ano que vem Mas eu juro para vocês que eu vou começar a falar Esse ano mesmo eu começo, tá? Gente, o Brasil Ele foi descoberto em 1500 Por Pedro Álvares Cabral Tem 27 estados Como eu falei, divididos em cinco regiões Ele é muito rico Tanto culturalmente Como em recursos naturais Em alimentos O povo brasileiro O povo brasileiro continua lindo Ele é muito acolhedor Tanto que os estrangeiros quando vêm aqui Não querem saber de ir embora Eu sei que muita gente vai falar Mas tem favela Mas tem tiroteio Mas tem assalto Mas tem sei o que Ah, gente Chega de coisa negativa Vamos fixar só no positivo Vamos Então, o Brasil, gente Ele acolhe Praticamente pessoas do mundo inteiro Apesar de tudo O Brasil, ele fala a língua portuguesa Porque nós somos descobertos pelos portugueses Pois, pois, pois Cintia, você fala de Portugal? Outro dia Hoje não Mas um dia eu falo Gente, o Brasil Ele também é rico na música Tem vários ritmos Samba Pagode Música sertaneja E também tem vários compositores clássicos brasileiros Como o Heitor Villa-Lobos Antônio Carlos Gomes A comida brasileira é muito boa Os doces também E o Brasil, gente Tem uma coisa muito bacana também O clima O clima é gostoso Tropical Bem interessante E também, gente O Brasil Ele tem Muita Variação De sotaques Tanto que No Sol você fala assim No Nordeste Você fala assim No Rio de Janeiro A gente fala Manch Ai, gente É muita coisa Vou ficando por aqui Gostaram? Compartilhem Deem seu joinha E Se liguem no canal Até mais Ent orbitado Tão Tасс Tão Tão